Olá gente, hoje terça-feira estamos aqui no Ginásio de Esportes, onde está acontecendo as provas do circuito de verão. Estamos aqui com o Flávio Wamanga, bem esse nome é que está aqui hoje empolgado. Queria que você falasse, Flávio, da importância de um evento como esse, que mobiliza a juventude para um lado bom da vida. É muito importante para a gente, a gente está nessa competição desde 1998, a equipe está completando 25 anos, é um quarto de século, né? Nós somos a única equipe que está desde o início. Galepados, meu amor, é uma honra fazer parte dessa competição. E como o João Marcos mesmo já disse, se a equipe não tivesse, a Gincana não teria graça. Então a gente está aqui pela nossa animação, pela nossa diversão e tradição de trazer o bairro Anjo da Guarda, que é um bairro que é carente, a gente sabe, e trazer e mostrar a força dessas pessoas aqui e poder estar ao lado delas é muito gratificante para mim. Agora a juventude é sempre muita energia, é muita intensidade. É verdade. A gente envelhece o corpo, a mente é que permanece jovem, então eu me sentirei sempre um eterno jovem e a juventude sempre vai ser o meu amor. Eu queria que você falasse um pouquinho, essa competição, de que forma ela é positiva para essa juventude que está aqui hoje? Romênigue, eu preciso te falar, e é uma coisa que eu tenho dito para a equipe, que eu acredito na ética em todos os campos da nossa vida. A gente procura fazer uma competição ética entre nós, corrigindo alguns comportamentos que vêm, que são inadequados. Então a gente, querendo ou não, também trabalha na educação desses jovens quando está fazendo essa condução da equipe. Então eu, como educador, me sinto muito responsável com tudo que eu faço em cada ensaio, cada copo que eles não jogam no lixo, em cada palavrão, em cada comportamento, porque eu sinto que a juventude precisa disso, precisa desse direcionamento e principalmente precisa de oportunidades. E a Gincana está show de bola? Show de bola e estamos indo com força. Independente de qualquer resultado, Galepadas vai continuar na luta sempre, sempre fazendo e mantendo a história, tradição da Gincana e Timbiras. Valeu, Flávio. Obrigado, irmão. Beleza, aqui, rapaz. Vamos mostrando aqui uma manga. Eu quero falar aqui com o secretário. Eu queria que você fizesse uma avaliação de todos esses dias, hoje, terça-feira. A gente observa aqui muita entrega, muita intensidade. E é sempre muito bom ver a juventude ocupada dessa forma. Isso é muito bom pra gente, ver a juventude engajada nesse ciclo de verão. E eu quero dizer assim, que, na verdade, o circuito não teria graça se não tivesse as três equipes. Isso é verdade. A gente quer agradecer a tribo Tibiras, a Alcaté, que também tem se empenhado nesse circuito, e a equipe Galepadas. E é isso. Tiver a juventude vindo aqui e se alegrar, se empenhar nesses jogos, pra gente é muito gratificante. Como a gente sempre tem dito, esse ciclo de verão veio pra trazer cultura, lazer e esporte pra nossa juventude. Queremos agradecer as equipes, agradecer ao nosso prefeito pela oportunidade, por ter apoiado a nossa juventude, por sempre dar oportunidade pra juventude timbrense. Agora a gente pode observar também que muita disciplina. Todas as provas, eles não se excedem. É tudo resolvido de comum acordo com a organização. Ou seja, a disciplina é sempre importante em tudo e qualquer coisa que a gente vai fazer. Isso, a gente deixou isso bem claro, desde o início do ciclo de verão, em conversa com os líderes pra orientar também os seus membros. E graças a Deus tem dado tudo certo, tá tudo andando nos seus trilhos. Até o dia 29, agora no encerramento, ainda tem muita coisa pra acontecer, mas tá sendo um sucesso. Graças a Deus. Agora a juventude timbrense é show, né? A juventude timbrense é a juventude mais alegre do Maranhão, do Brasil e do mundo. Obrigado, obrigado. Parabéns pelo trabalho que tá sendo feito e muito bem feito. Então é essa, gente. Essas informações aí são exatamente importantes você ficar sabendo de como tá acontecendo aqui o circuito de verão no ginásio de esporte. Vão utilizar o estádio, já estiveram lá no sítio do Bebeto. Ou seja, até o dia 29, muita coisa boa vai acontecer aqui no circuito de verão.